Sai hoje, mas eu já li. Olá, eu sou Maria João do Livros Gosto e estou aqui para te falar do livro Viradas do Avesso, da Joana Cabo. Primeiro de tudo eu quero agradecer ao Clube do Autor e à Joana o facto de me terem cedido este exemplar. Muito obrigada. Foi muito agradável a forma como o fizeram e quero muito agradecer à Joana o simpático autógrafo que ela deixou neste livro para mim. Bom, o livro sai hoje, dia 10, está hoje nas livrarias, já esteve em pré-venda e minha gente, vão ler Pelo Amor da Santa. Este é daqueles livros, daqueles primeiros livros, imperdível. Olha, eu li o livro em dois dias. O livro é daqueles livros que não se consegue parar. É um livro fantástico, muitíssimo bem escrito. A Joana escreve muito bem. Felizmente, eu estou tão feliz de termos autores com primeiras obras tão boas como este livro da Joana e como outros que temos lido aqui no canal. Estou tão feliz por ver que as letras portuguesas estão de boa saúde, graças a Deus. E deixem que vos diga que este livro é um livro fabuloso. É um livro que está muitíssimo bem escrito, com uma construção narrativa muito original e, ao mesmo tempo, é um livro muito fácil de seguir a leitura e muito simples de ler. A Berta, a Alice e a Carlota. Elas são amigas de infância. Elas são amigas que vivem num bairro, numa terra, onde ainda lhes é permitido viverem na casa uns dos outros, fazerem festas na rua. Portanto, nós temos o livro passado, a primeira parte, nesse ambiente muito próprio de algumas terras de província portuguesa. Mesmo em alguns bairros de Lisboa existia, em que estas três miúdas andam na escola, juntam-se na casa umas das outras, são três amigas fantásticas, são daquelas três amigas que andam sempre juntas. E, de repente, a vida dá uma revira-volta e afastas. E, de repente, a vida volta a dar outra revira-volta e volta a aproximá-las. E o livro é sobre esse encantamento da infância, sobre esse afastamento e, depois, sobre o reencontro. Nós temos, portanto, aqui tempos diferentes que nos vão sendo dados, mais ou menos de forma cronológica. Não existe uma linha cronológica evidente, porque elas recordam acontecimentos que existiram no passado e, portanto, o livro volta atrás. Mas nós temos aqui esta história que se vai cruzando como se fosse um dominó a criar três percursos paralelos destas três mulheres. Nós vamos conhecê-las no princípio do livro Já Mulheres e, depois, vamos tendo, então, a sua história. E é interessantíssima a forma como a Joana constrói este livro. Eu acho que este livro ganha imenso pelo trabalho de escrita da Joana, o que é um elogio. Porque a história das três mulheres é muito interessante, mas aquilo que torna o livro brutal ou original é que nós temos a mesma história contada por três vozes. Ou temos elementos, não é a mesma, temos elementos da mesma história contada pelas três vozes. Temos a forma como cada uma delas se recorda do passado e como cada uma delas agiu no seu presente achando que estava a fazer o melhor para as três. E, portanto, nós vamos ter o mesmo acontecimento analisado e visto por cada uma delas. E é interessantíssimo ver aqui a forma como cada um ou como cada uma vê a realidade. Tanto mais que nós sabemos que, no que diz respeito à memória, nós temos memórias diferentes mesmo que tenhamos vivido o mesmo acontecimento. A nossa memória do passado é uma memória seletiva e muitas vezes aquilo que nós recordamos não é o mesmo que o nosso irmão, o nosso primo ou o vizinho que é muito próximo recorda. E neste livro nós temos esse aspecto. Outro aspecto muito importante que temos neste livro é o facto de cada um de nós realizar as coisas ou fazer as coisas da forma que acha que é melhor. E muitas vezes que acha que é melhor para o grupo. E nem sempre é. Portanto, ela aqui mostra, prova-nos, que aquilo que uma achou como uma ofensa, uma maldade, algo que pode pôr em causa a relação entre as três, a pessoa que o fez fez-o com o melhor das intenções. E, portanto, nós temos aqui o que ela fez e temos depois a interpretação do que a outra achou sobre o que ela fez e ainda o que é de que a terceira achou sobre o que é que a primeira fez. E isso faz com que o livro se torne muito interessante e dê ao leitor esta ideia total, este conhecimento total da história, conhecimento esse que as personagens só vão ter mais à frente. Ou seja, o leitor aqui é um privilegiado que sabe a história toda antes mesmo das personagens saberem. Nomeadamente, aquilo que aconteceu a cada uma delas no tempo em que elas estiveram afastadas. Elas não estão viradas do avesso. Eu acho que elas estão muito corretas. Acho que elas são muito honestas, muito sinceras, muito amigas umas das outras, com a capacidade de perdoar, com a capacidade de achar que a amizade é mais importante do que achar que a amizade é mais importante do que os pequenos contratempos da vida. Mesmo que se demore tempo até se aceitar que assim é, isso acontece na vida a toda a gente. Mesmo que nos custe aceitar aquilo que o outro fez, mesmo que estejamos zangados, eu acho que se a amizade for verdadeira, ao fim do tempo a mágoa passa, porque o tempo cura, e a amizade prevalece, a amizade acaba por vencer. Acho eu, tenho provas na vida que assim é verdade, tenho provas na vida de que se nós dermos um tempo a um lado e ao outro para analisar, tentar perceber o outro lado, se a amizade for verdadeira, ela acaba por funcionar como deve de ser, ela acaba por ser superior a todos os mal-entendidos que possam existir, e se assim não é, então é porque a amizade não era verdadeira, e então também, digamos assim, não vale a pena persistir num erro. Mas dizia eu que estas três mulheres dão-nos, eu acho que quem fica virado a ver se é o leitor, porque elas dão-nos uma lição de vida magnânima, dão-nos uma lição de vida fabulosa. Tudo isto embrulhado com uma construção literária muito original, uma construção literária soberba, onde a Joana dá cartas, e sendo o narrador, sendo a construtora, se esta palavra existe, destas narradoras que nos são apresentadas, acaba também ela por virar o leitor da Vesso, e acaba também ela por fazer com que o leitor reflita sobre acontecimentos das suas vidas, que de alguma forma poderão ou não ser paralelas ao que aconteceram em estas três mulheres. É um livro que nos leva por o nosso mundo, é um livro que nos leva pela afirmação das mulheres, é um livro que nos leva pela história da humanidade, e pela história do mundo feminino, se quiserem, ao longo do tempo. E depois o livro está em outra coisa que eu acho fantástica, que é o livro vai tendo reviravoltas ao longo dele mesmo, e acaba de uma maneira que, não sendo apoteótica, é tcharam! Porque, no fundo, acaba como se todas aquelas reviravoltas que nós fomos acompanhando ao longo do livro tivessem um remate, mas tivessem um remate que, sendo evidente, que, sendo calmo, acaba por homenagear a amizade, acaba por homenagear uma amizade que acaba por ser uma família que se escolhe, uma amizade que acaba por ser uma irmandade, se quiserem, nos bons e nos maus momentos. Tem uma história, pelo meio, quase de espionagem, diria eu, quase de thriller, mas eu acho que aqui o que prevalece é a construção destas três personagens, destas três mulheres, que eu teria imenso gosto de conhecer e de lhes dar os parabéns por esta amizade tão sofrida, mas tão sincera, tão especial, isto por um lado, e por outro, a escrita brilhante da Joana. Eu não tenho dúvidas nenhumas que a Joana se vai impor num romance, eu não tenho dúvidas nenhumas que a Joana vai ser uma das grandes votos do nosso romance, porque, na realidade, ela escreve aqui uma obra fabulosa de alguém já com uma maturidade a nível de escrita muito grande, de alguém já com uma maturidade na construção literária, que não é muito usual se ver num primeiro livro. Eu espero que a Joana lance rapidamente o segundo, estou muito curiosa por ver o que é que ela vai escrever a seguir, e a vocês a única coisa que vos posso dizer é, se não compraram na pré-venda, corram, porque este é aquele livro que vale, ou por outra, não vale, este livro é aquele livro que tem que ser lido, é aquele livro que tem que ser lido por um máximo de pessoas possíveis, porque é um livro que vale muito a pena ser lido, não só para a história, mas também pela forma como está escrito. Portanto, se ainda não compraram na pré-venda, está hoje nas livrarias, vão adquirí-lo, vão lê-lo, e depois venham aqui dizer-me o que acharam, e dizer-me se eu tenho ou não razão, de, por um lado, achar que a nossa literatura, a nossa jovem literatura, está de muito boa saúde, e por outro, se eu não tenho razão, que a escrita da Joana é algo assim, acima do normal, muito bem escrito, muito bem construído, com uma construção literária muito bem feita. E depois tem esta capa, em que elas estão, literalmente, viradas do avesso, uma, duas, três, falta aqui só o leitor, que também fica virado do avesso com esta história, e com estas três mulheres, que, que vos digo que acabei o livro e tive vontade de telefonar à Joana e dizer-lhe onde é que elas estão, eu quero ir tomar café com elas, quero conversar com elas, são mulheres interessantíssimas. E pronto, aqui fica a minha opinião de viradas do avesso, da Joana Cabuco, digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar a ler, não digam-me se estão a pensar a ler, digam-me quando vão ler, porque este é daqueles que têm de ser lido, e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.